Tudo bem? Seja bem-vindo ao curso avançado de leitura em voz alta. Olha, se você se empenhar de verdade e dedicar um tempo diário para a prática dos exercícios a seguir, vai se surpreender com os resultados. Antes, eu preciso perguntar. Você já fez o curso básico de leitura em voz alta? Todo o curso? Se for preciso, faça todo ele de novo e de novo, quantas vezes for necessário, até adquirir segurança na leitura em voz alta. Não tenha pressa. Não queira terminar rápido, só para passar para a próxima fase. A fórmula da comunicação envolvente exige muita leitura em voz alta. Então, compreenda que essa matéria é o alicerce do seu sucesso nesse curso. Portanto, se você se sente bastante seguro com a leitura em voz alta do módulo básico, agora vamos melhorar ainda mais a sua capacidade de leitura fluente. Vou enfatizar. Ler em voz alta é a base do curso. A boa leitura é a principal arma para se produzir uma comunicação envolvente. Esse segundo módulo não contempla aquelas fases do jornal, revistas, livros, etc. Nós vamos trabalhar somente com textos curtos que vou disponibilizar para você na apostila. Quanto mais tempo você puder dedicar, mais os resultados vão aparecer. Quanto mais treinar, mais facilidade você vai ter de fazer os exercícios avançados da fórmula de comunicação envolvente. No módulo básico, os textos curtos eram lidos em 10 segundos. Agora nós vamos para os textos de 8 segundos e depois os de 6 segundos. E além de ler cada frase sem respirar e com linearidade, Agora nós já vamos começar a entender o que é elisão. Elisão é a supressão de duas vogais quando elas se encontram. Por exemplo, quinta etapa. Não é assim que nós falamos? Esta é a quinta etapa do campeonato. Não, não fale quinta etapa. E sim, quinta etapa. Essa é a primeira armadilha que está no primeiro bloco de textos do módulo básico. Por isso, o vídeo de textos curtos tem algumas palavras em vermelho. Todas aquelas palavras escritas em vermelho são armadilhas. Vamos rever agora os textos curtos do módulo básico. E depois, vamos passar para os textos de 8 segundos e os de 6 segundos. No módulo avançado de leitura em voz alta, nós temos palavras mais difíceis, textos que exigem mais velocidade e vamos começar a ver a elisão. Mas não se preocupe. Nós vamos ter uma aula somente sobre elisão mais à frente, no mês que vem. Vamos trabalhar? Em cada um dos 22 blocos de texto, há pelo menos uma elisão, às vezes até mais, mesmo se não estiver marcada de vermelho. Inspire e comece a ler cada um dos textos. O tempo para cada bloco ainda é de 10 segundos. Leia de forma linear. Assim, linear. Olha, eu vou falar para você agora de maneira linear, para você ler exatamente como eu vou ler agora. Ainda é de 10 segundos. Leia de forma linear, ou seja, sem valorizar nenhuma palavra, porque ainda não é. Sabe? Como se fosse um robô. É desta plataforma de leitura sem emoção linear que você vai tirar a palavra de valor, a projeção certa, a voz soprosa, a voz sorridente, a voz plena. Essa aula nós vamos ver no módulo avançado do curso, no segundo mês. Eu vou ler e explicar os cinco primeiros textos. Depois, volte ao módulo básico e leia outra vez, agora tomando cuidado para não suprimir nenhuma vogal das palavras em vermelho. Primeiro texto. Pela quinta etapa do campeonato estadual de motovelocidade, serão realizados dois eventos absolutamente emocionantes para a plateia que irá vibrar com as ultrapassagens. Esta foi uma leitura linear. Eu não valorizei nenhuma palavra. Eu vou fazer mais um texto. O segundo. Ainda é cedo. Note que eu falei ainda é cedo e não ainda é cedo. Outro dia eu ouvi um comentarista falando a bola é enviada para o parceiro, para o companheiro. A bola é enviada. Não, não é a bola é. A bola é enviada. Isso é erisão. Ainda é cedo, mas a pressa e a preocupação das pessoas que se dirigem ao trabalho entre os bairros de Benfica e a abolição impedem que elas se relacionem. Terceiro texto. Quando Mariana ouviu o doutor da Nativa FM, eu não falei Mariana ouviu. Isto é erisão. Quando Mariana ouviu. Aliás, imagine Marco Aurélio nunca é Marco Aurélio. Se você se chama Marco Aurélio, todo mundo te chama de Marco Aurélio, né? Ana Elisa. Se você se chama Ana Elisa, ninguém te chama de Ana Elisa. É só Ana Elisa. Se você é Ana Elisabeth, é só Ana Elisabeth. Marco Antônio, então, não é Marco Antônio nunca. É sempre Marco Antônio. Isto é erisão. Bom, vamos voltar ao exercício. Quando Mariana ouviu o doutor da Nativa FM, achou que estava ouvindo errado, mas depois entendeu que a rádio era exatamente essa, embora ainda estivessem dúvidas. Num fôlego só linear. Bom, eu disse que ia fazer três textos. Não, cinco. Não, vou fazer cinco textos. Vamos lá. Cláudia, quando chega da faculdade de Direito, fica esmurrando a porta por causa da empregada que deveria ficar atenta para evitar que a sua patroa fique estressada. Agora, eu vou fazer o quinto texto. Uma coisa estranha. Não diga uma coisa estranha. Uma coisa estranha. Uma coisa estranha. Tem a vogal A e a E em seguida. Na terceira linha já vem de novo a Elisão. A Silvana, cada vez que cruza essa ponte. Cuidado para não falar cruzessa. Cruza essa ponte. Uma coisa estranha acontece com a Silvana cada vez que cruza essa ponte, mas ela pensou bem e entendeu que deveria prosseguir e usar a ponte sem preocupação. Eu acho que você entendeu. Treine bastante esses exercícios de leitura com Elisão, linearidade, voz alta e num fôlego só. Vamos partir agora para os textos do módulo avançado. Eles têm um nível crescente de dificuldade. Não se esqueça de ter sempre à mão uma garrafinha de meio litro d'água para você beber a intervalos durante os exercícios que fará a seguir. Você vai ver agora uma contagem regressiva de três segundos. Quando o número dois aparecer, comece a inspirar. Faça assim. Devagar. Não precisa fazer barulho. Não precisa disso. Comece a inspirar devagar e as palavras vão aparecer na tela. São 20 textos curtos, sequenciais, para você ler devagar, em voz alta, num fôlego só. Você terá oito segundos para ler cada bloco de texto, num fôlego só. Não se preocupe, porque o tempo dá e sobra. Eu vou ler os cinco primeiros textos da apostila para mostrar como você deve fazer. Depois, treine quantas vezes julgar necessário. Todos os textos. Vamos lá? Ler em voz alta é um exercício formidável que vai contribuir para meu aprimoramento cada vez mais. Inspire. Vou ler o segundo texto. Todos os dias vou treinar esse exercício que terá grande importância no meu desenvolvimento cultural. Deixa eu dar uma explicação para você. Quando os alunos do meu curso presencial começam a ler dessa maneira, eles acham estranho e perguntam assim, mas se eu tenho que ler dessa maneira? Tem. Porque ninguém faz isso. Ninguém conhece isso. É uma técnica que põe a sua voz. Tem uma expressão americana. Nós não temos um correspondente em português para isso, que é a voz flat. Em som se fala. Não grave o som flat, sem muito tratamento. Vale para o exercício de narração. A voz linear, sem emoção nenhuma, porque lá na frente, no texto, já quase no final do curso, já é bem na fase final do curso, na segunda parte da fórmula da comunicação envolvente, tem as palavras de valor. Na leitura linear tem lá uma palavra que tem que ser destacada. São as técnicas para se gravar comerciais, para cinema, TV, rádios, comerciais. Então nós usamos muito os locutores de gravação comercial, a linearidade e palavras de valor. Mas para você entender esse processo, tem que dominar sua leitura e dominar o fôlego, fazendo de maneira linear, como eu vou fazer agora o segundo texto. Assim, faça exatamente assim como eu estou fazendo. Inspire. Todos os dias vou treinar esse exercício que terá grande importância no meu desenvolvimento cultural. Inspire. Vou ler o terceiro texto. Não terei dificuldade em praticar os exercícios de leitura em voz alta porque preciso aprender mais. mais um texto. Com o mínimo de esforço, todos os dias dentro, em breve, minha leitura em voz alta estará perfeita. Só mais um. Vou ler mais um texto. Não terei dificuldade de melhorar minha leitura em voz alta porque os exercícios foram feitos para me auxiliar. É isso. É sempre assim. Treine essa leitura. Você vai se habituar muito rápido. Vá agora para a apostila. Treine bastante e depois volte aqui para a gente continuar. Par. Fala.